...da situação das crianças e adolescentes no Brasil. Existem hoje no Brasil 58 milhões de crianças e adolescentes, assim divididos. 45 milhões são menores carentes. E, principalmente, a população de 17 milhões, 7 milhões não possuem nenhum vínculo familiar, vivendo nas ruas. Sendo que apenas 13 milhões têm seus direitos básicos assegurados. Morrem de fome no Brasil 400 mil crianças por ano, que é o equivalente à população de santos. São 650 crianças de 0 a 4 anos que morrem por dia no Brasil. Em 1988, perdemos por doenças evitáveis entre 350 e 400 mil crianças entre 0 e 5 anos de idade, o que equivale ao efeito de 5 bombas de Hiroshima. Existem 3 milhões de adolescentes grávidas, sem cuidados básicos, de higiene pré-natal, alimentação adequada ou quaisquer outras orientações. 500 mil meninas se prostituem antes dos 12 anos, muitas vezes vendidas pelos próprios bairros com leis sobreviventes. Portanto, a pena de morte está instituída no Brasil de barro e nós precisamos iniciar a campanha pela vida. E eu acredito que nós temos grande responsabilidade nisso. E é claro que a reversão desse quadro, a superação desse quadro, depende da nossa participação. Dependentemente, não é uma participação isolada, jogou um bichote qualquer, mas é uma participação da sociedade organizada. E eu sei que falar isso hoje é muito difícil, porque existe toda uma ideologia da desesperança entregada, sobretudo pelos dias de comunicação, e sobretudo depois do que aconteceu, do que vem acontecendo no Neste Europeu. Já dizem alguns que a história chegou ao fim, que as ideologias e as ideologias inteiras, que, de certa forma, nós temos que nos concordar com o que está aí, afinal, é impossível mudar. E isso perdoa um pouco, mas é uma crise que eu acho que é uma crise tão grave como a crise econômica, como a crise política, que nós vivemos. Que é a crise das referências, não é uma crise dos quadradinhos. Afinal, o capitalismo não resolveu o problema da humanidade, não é um problema da história, nem o socialismo que realmente existiu resolveu os problemas aqui nos países, quando o socialismo se instalou. Então, hoje, nós estamos um pouco perdidos, nós falamos, realmente, as injustiças, mas nós não temos um modelo de sociedade para perseguir. E isso, de certa forma, é que calma essa desesperança, isso é um assunto estimulado para aqueles que têm interesse na manutenção do Estado de bloco. Então, acho que a gente precisa conter com isso, a gente precisa verificar que existe, sim, um tipo de sociedade de direitos que pode concluir, não é um modelo pré-determinado, não é um modelo acabado, não é um modelo acabado de sociedade, mas é um modelo que nós estamos construindo através da participação política e através do processo democrático. E isso se dá através da participação dos organismos da sociedade civil, o sindicato, a associação de barcos, é o núcleo da igreja, que é o batismo político, progressista e assim por diante. Então, acho que nós devemos estimular a participação através desses organismos e tentar transformar e caminhar no sentido da construção da sociedade democrática, do projeto democrático, através do processo democrático e da participação política. Isso vem acontecendo. Na verdade, todo esse desânimo, toda essa ideologia de esperança, nós vamos verificar que em determinados meios, em relação a determinados fatos, isso está acontecendo. E um exemplo recente, a vida de dião, nós estamos vendo um exemplo rico de participação da sociedade em relação à defesa do impacto, do ambiente, que é a proporção da qualidade de vida, é a defesa da vida também. Nós, há mais de anos, nós estamos participando, a dúvida de perguntas, eu vou tentar, não vou lê-las uma a uma, porque vamos voltar amanhã para casa, então, vamos estabelecer um horário mais em banho, como vão dizer, com a nossa vida. Existe aqui uma pergunta sobre essa questão da tramitação de venda do Marron Neto no Bom Neto. Ela realmente, ela foi apresentada logo depois da propulgação da Constituição de 88, terminando dois dias depois. E ela foi aprovada pela Comissão de Constituição de Justiça, e depois foi aprovada por uma comissão judicial, porque, quando se trata de uma emenda constitucional, ela passa primeiro pela Comissão de Constituição de Justiça para dizer da admissibilidade constitucional dessa emenda. E depois, constitui-se uma comissão judicial, tomada por representantes dos partidos, que se fazem representar o Congresso, proporcionalmente, para discutir o mérito dessa emenda. Como é que se vai constatar a cena de morte, como é que se vai fazer o povo de chefe de vacina. Então, ela foi aprovada pela Comissão de Justiça e foi aprovada nessa condição especial. Mas, uma coisa engraçada, ou triste, é que não se discutiu a questão da constitucionalidade da admissão. Se nós vamos examinar o parecer da Comissão de Justiça, ele apenas diz que foi o atendido dos requisitos constitucionais, mas não diz porquê, não fundamenta. Logo, não analisou a questão constitucional. Nela Comissão Judicial, o parecer do relatório diz o seguinte, nessa condição, o conflito dos insígnios constitucionalistas que se manifestaram quase todos, contrariamente à instituição da pena de morte no Brasil, e à constitucionalidade da emenda. Mas, como a constitucionalidade, que a rueda é eliminada pela função de justiça, que ocorre logo a emenda, que manda governar? A questão constitucional, não tem exigência. Essa emenda passou para o plenário, para a ocupação do plenário, para que fosse submetido à ordem do dia, mas, na verdade, ela não chegou a ir para a ordem do dia, ela não chegou a ir para a ordem do dia, porque o deputado Valverde, que trabalha, pediu que ela fosse reexaminada pela Comissão de Controle de Justiça. Por quê? Porque essa proposta, linearamente, foi eliminada pela Comissão Judicial. Enquanto acontece isso, qualquer deputado pode pedir o reexame pela Comissão de Controle de Justiça. Então, o que é que é o que está acontecendo? É verdade que o voto do relator se manifestou, contrariamente, a função nossa, que é contra a emenda. Ele é favorável, ele acha que a decisão da mesa de envolver a emenda é inadmissível, e que a emenda deve prosseguir para a gente. A procuradoria-geral da República não pode arguir a recorçualidade do projeto feito ao Supremo? Não. E, no ponto da decisão recente do Supremo, não. Eles acham que a intervenção do Supremo só pode ocorrer depois da aprovulação da emenda, antes que eles acham de enervir o processo de legislação. Então, essa emenda está sendo discutida novamente na Comissão de Justiça. Eu acho que a gente pode, conhecendo o nome dos deputados, da Comissão da Comissão da Justiça, até fazer um pouco de pressão, porque o Comissão da Comissão da Justiça é um conhecimento técnico, mas ele também é político, porque há uma votação no parecido do legislador. Eu vou votar contrariamente ao parecer do legislador. O fundamental é o voto. Mas, evidentemente, se esse voto não tiver um imunido, eles não passam e prevalecem o voto do legislador, e a emenda volta para ser submissiva a denúncia. Eu acho que vocês que são favoráveis, ou favoráveis da vida, podem se manifestar ao termo da Comissão, nesse sentido, que a emenda seja levada à proposta do legislador. Se essa lei for aprovada, a minha proposta é juntar o Supremo Tribunal Federal com uma ação de imponstitucionalidade contra essa lei. Eu acho que vai encontrar a lei com o Supremo Tribunal Federal. Bom, a feira de morte, aqui é uma pergunta, que eu vou responder a toda uma ideia. A feira de morte é discriminatória, ela permite discriminações, não só do ponto de vista social, ou do ponto de vista social, ela pode ser um instrumento de discriminação social como um instrumento de discriminação política. Ela pode alcançar, evidentemente, também, aqueles políticos que, porém, sujeitos a processos que não foram nesses crimes citados, chamados, hediondos. Bom, eu acho que a sociedade, quer dizer, o Estado realmente se arma para combater, não a violência que ele pode determinar, mas para combater a violência que é o produto da violência do Estado. que se arma sobre esse cada vez. A polícia é cada vez mais, tem a madre mais violenta. E aqui, eu acho que isso estimula a violência do Brasil, não é? Os organismos de segurança privados estão aí. Hoje, o objetivo desse objetivo é muitas vezes maior que o objetivo da própria justiça. E nós sabemos como é que a segurança do Estado funciona quando dizem as violências e além disso existe, os quadrões dos justiceiros têm a sua credibilidade impunada ou ao comércio ou ao comércio local ou à própria justiça. E eles estão como dizem a mão à esquerda da nova polícia. Bom, eu acho que na verdade a pena de morte ela é como se diz como se diz que nos diz que nos diz inconsciente. Sobre a polícia nós temos realmente uma polícia mal preparada uma polícia violenta porque é mal preparada e ela é violenta e mal preparada porque ela é um braço do exército. Então, eu não tenho como faz sentido essa questão da ideologia da segurança nacional para a eliminação das crianças dos jovens e dos monstros de universidade pela polícia. A polícia é um braço do exército. No exército é um instrumento que implementa a ideologia da segurança nacional e que aconselhou essa ideologia da violência que está disseminada na população da violência. eu acho que nós só podemos ver uma polícia que realmente tem esse correto ao povo quando nós desvincularmos a polícia no exército ao qual ela está vinculada constitucionalmente e na medida que essa polícia então seja desmilitarizada e nós consideramos então construir uma nova polícia sobre a qual a população tenha controle e não essa polícia controla a população e que é mais um problema de população do Estado ou do povo. solução para o problema carcerário no Brasil não é evidentemente a que foi dada pelo governo do Conhecer que construiu cerca de 20 presidenciais de porte médio ou até maior e que muitas delas estão supernotadas eu não disse que todas mas eu tenho uma tomada absolutamente confiável que exista pelo menos três vezes mais do mundo que é que é que é que é ora nas posições nas grandes posições o que acontece é o seguinte acontece que os delinquentes as pessoas que foram ordenadas assumem o humano da visão através da corrupção e através da violência no motivo que naveja 4 ou 5 4 ou 5 delinquentes diziam que 1 ou 5 mil sair da prisão até a história então o que se dizia a prisão deve ser comportada deve ser orada para aqueles o que demonstra o que não demonstra que a prisão seja um veículo seja um hotel de 4 estrelas ou 5 estrelas ou um veículo de recuperação muito contrário a prisão é um instrumento de violência e revolução porque os presos mais a administração eles constituem um mundo a parte e é esse mundo que ao invés de regenerar corrompia as pessoas perdem a dignidade é um instrumento que atravessa o suporte do mundo não há volta não há retorno exatamente para a revolução e da idade quer dizer quanto mais prisões desse tipo nós fizemos maior será o volume que meus gostos corrompidos de pessoas violentas e de dúvidas e de exigência nós temos que trabalhar nas coisas pequenas as coisas pequenas dentro da comunidade com a fiscalização e o concurso da comunidade que ninguém consegue regenerar o preço jogando esse preço a quilómetros centenas de quilómetros do lugar onde ele tem sua família onde ele tem como dizer seus amigos seus pais mas não é possível que não merece ter um bom os sistemas políticos que nós temos hoje no mundo eles não dirigiram a vida nós temos hoje como se diz a morte do socialismo a vitória do capitalismo o capitalismo não quer ser vivido o capitalismo o capitalismo é esse espetáculo que nós temos no Brasil e não só no Brasil nos Estados capitalistas nos Estados Unidos para qual é a taxa da nova aberta adultos nos Estados Unidos é que nós temos três mil e oito pessoas a miséria das grandes cidades nos Estados Unidos então na verdade nós temos que procurar não no capitalismo a liberação do povo brasileiro não no socialismo real mas no socialismo que nós vamos construir nós sem qualquer amor nós brasileiros a classe trabalhadora brasileira vai construir através da sua experiência acumulada através das suas lutas solidariedade de igualdade o que menos os nossos povos realmente seriam bom eu acho que todos nós políticos que todo homem é político não apenas os nossos cuidados todos nós políticos devemos engajar nessa luta durante a ordem dos advogados a nível nacional está fazendo uma campanha contra a grande massa o partido dos trabalhadores está fazendo uma campanha contra a pena de morte a igreja sem dúvida nenhuma ela está fazendo uma campanha nas suas paróquias os padres dos paróquias estão pregando contra a pena de morte nós não dispomos dos meios de comunicação que o outro lado se põe você vê até quando a imprensa se diz voltar à pena de morte na verdade ela estampa um noticiário ou informações que chegam até a causar uma certa propaganda da pena de morte na medida em que a imprensa fala da violência e a propaganda veia essa violência popular esconde a outra ela está fazendo propaganda até de nós então quer dizer os nossos meios realmente são pequenos mas eu acho que a senhora pode se encaixar nessa campanha que a ordem que o partido dos trabalhadores não só o partido dos trabalhadores o partido do policial estão fazendo mas é quem crê que está fazendo procura o padre da sua paróquia que a senhora pertence ao desse partido político procura a direção do partido que lê não é que a senhora pode dar sua contribuição porque toda a contribuição necessária é importante para essa luta federal a primeira é o padre no sentido teórico da palavra igreja a nossa instituição é uma igreja a igreja católica não existe uma igreja no sentido teórico do policista e do conservador por isso que a nossa missão e cordial é lutar em favor da unidade da igreja que ela é uma assinada católica e apostólica então isso no sentido teórico no sentido prático e que muitos padres não concordariam com o que eu estou falando a gente sabe perfeitamente que existem modos diferentes de pensar e de atuar e a gente sabe também que o Papa tem o seu modo de pensar no seu modo de atuar e ele deixou claro não muito atende a essa missão primordial da unidade de que ele depende como eu também um modo de pensar e um modo de atuar agora nenhum de nós tanto aqueles que pensam diferente ou iguais ao Papa e um de nós se julga infalível na matéria assim também como eu não julgo o fato infalível nesta questão então é necessário ter a coragem perdida não apenas para defender a infalibilidade papal que seria em questões doutrinárias e morais quando ele faz uma declaração oficial solene e pública e outras questões quando ele não passa de um ser humano igual a nós a nós todos simples e mortais então é assim e por ali que eu analiso essa questão portanto eu acho que o Papa é família em muitas questões e aqui no Brasil particularmente eu acho que ele foi realmente infeliz em certas críticas que ele fez inclusive nesta com relação a teologia da libertação mais especificamente que eu particularmente apoio então essa questão é uma questão controvertida não é uma questão pacífica e eu tenho o meu modo de pensar e o meu modo de atuar ainda aqui respeitando o modo de pensar e de atuar do nosso Papa João o que a ministra pensa a respeito do Papa e não se manifestou na pergunta feita se a igreja católica era ou não a favor daquele morte sendo que 57% católicos são a favor daquele morte eu não tive oportunidade de estudar algum pronunciamento do Papa sempre achando mais compromisso sempre eu acredito que toda a fala do Papa foi servido da vida se ele não se pronunciou nessa resposta a gente a fazer muita previsão dessas colocações dele com relação a criança toda a problemática que foi colocada em forma grave várias situações que o Papa foi se pronunciando e que tomou conhecimento da nossa realidade brasileira na China americana e que todos os pronunciamentos tudo bem e a vida agora a questão dessa pergunta o Padre Ruxim pudesse fazer alguma colocação mas vai para ele mas é que eu não tive oportunidade de estudar mas eu queria isso firmemente fortemente toda a colocação do nosso Padre Santo Padre do Papa foi o modelo da vida que algumas colocações foram diferentes não deixa se cair a vida a igreja defende os diversos grupos os diversos paróquias com os reis com o povo com os religiosos e as religiosas que entendem os diversos grupos que estavam organizados no modelo da vida tudo isso foi colocado no Padre pelo Papa do financiamento dele mesmo esse número altíssimo de católicos de pessoas que estão contra o tempo de morte ter uma questão de mentalidade toda aquela colocação que na igreja chamamos de mente eu diria isso que o Papa deixou claro o que mais entendemos da vida é isso que nós trabalhamos se alguém quiser entender alguma colocação graças do Padre que você deu poder cuidar a crise que o irmão falou para o Padre o Papa não se dá para nenhuma declaração contrária à tempo de morte explicitamente aqui no Brasil porque na última incícita que é a centésima dos anos ele fala claramente da defesa da vida fala até claramente de que a pena de morte é uma resultante de uma maneira totalitária de ver a vida e fala até mesmo de que as minorias não podem se sujeitar à vontade das mães vivas numa clara alusão a essa questão do princípio parece que está valendo para o Brasil hoje nessa recíclica são duas passagens muito clara a respeito dessa questão de ver a vida e em consequência repede a pena de morte e repede o princípio para a pena de morte eu quero me declarar publicamente que contra a pena de morte eu sou com a maior violência que a minha idade talvez até nem possa permitir há poucos dias atrás eu vi uma frase que me tocou profundamente o brasileiro é bom mal é o poder pensem bem na conotação dessa expressão e eu sou contra a pena de morte inicialmente sou católico praticante e em segundo lugar porque pertenço a teologia da libertação quem mais libertador foi o Cristo e qual a forma mais importante que a gente tem para seguir o Cristo se não olhar para aqueles pequenos que precisam como é que nós daríamos a pena de morte para que tipo de crime para que figura criminal é um pouco difícil então